Tá chegando? Tá gravando? Tá Siga meus bons Aquela vibração acabou Bom, peguei a moto de segunda mão e vou falar o que eu fiz na moto pra poder deixar ela filé Tinha uma amassada na roda Tiramos a amassada e balanceamos Eu ganho bastante peso na roda depois que desamassou, tá? É... outra coisa Vamos ver o que mais eu fiz É... colei uma parte da carenagem que tava quebrada O parafuso daqui, olha, que segura o ferro daqui Da carenagem Tinha perdido O ferro que tava segurando o ferro era O radiador É... o radiador não, é... Onde fica o depósito O reservatório do radiador De... O radiador Mas o que? Botei o ledzinho na placa Pra clarear a placa Porque tem que ter Troquei o óleo, né? Tem que pegar uma amassada Primeira coisa que tem que fazer é trocar o óleo Não troquei o filtro porque não encontrei, mas eu encomendei Ah... Vou dar uma arrumada nesse retrovisor Ah... o filtro de ar eu vou ter que comprar um novo Esse aqui é de espuma Tava muito sujo, deu uma lavada nele Tô ali, ele tava bem entupido Aquele camão deve andar mais Porque... Desubstruiu, né? Tava muito sujo... Botar a gasolina de qualidade nela Eu ainda não fiz teste de consumo na moto Porque eu não enchi o tanque Mas ela é bem econômica Tanto que eu já andei Pelo pouco de gasolina que eu coloquei A lacaranagem não abre mais Graças ao parfaruso que eu botei ali Eu pensei em botar esse aqui Vou botar o outro mais em cima Mas no final das contas Botei só esse aqui De um lado, tá aqui, do outro ali Eu procurei um de alien, bonitinho Não encontrei Aqui eu queria botar um bem fininho Não encontrei esse daí De fenda mesmo, foi ele mesmo Agora eu vou tentar inventar Agora pra esse escape que o carro arrancou o miolo Vou tentar inventar pra ele um Um silenciador, né Porque nem sempre você vai querer andar Assim, eu vou comprar um Coyote Shoei Pra colocar nela Então, eu vou comprar um Coyote Shoei Agora sim, sem vibração nenhuma Vem motoqueiro aí, vai me passar de novo, ó Pô, todo mundo não passando, velho Pô, todo mundo não passando, velho A qualidade, tá fazendo a moto pipocar Buraco Carro aquele da ali na frente, hein É um out? Pô, ruim que o painel não dá pra ver de noite, né Não sei se é claridade que é demais, eu não sei Deixa eu tampar aqui assim pra ver Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL